E aí, pessoal? Eu sou o Steffi Royal e eu tô meio doente hoje, então me desculpem qualquer coisa. Hoje eu tô trazendo pra vocês mais algumas notícias e perguntas e vamos lá! Vocês já imaginaram uma série animada com indígenas no século XXI? Pois bem, existe uma série animada que passa na internet e na TV Cultura Paraná, tem um minuto por episódio mais ou menos, até porque é animada. Não é um estúdio gigantesco que faz, então muito tempo também requer tempo. Enfim, essa série é sobre quatro Ikamiabas, que é umas guerreiras indígenas do Pará, ou daquela área lá próxima ao Pará. Que elas vão à faculdade, jogam videogame e, de quebra, tem que salvar o mundo. É. Olha, é uma coisa bem louca, mas ainda assim é muito maneira porque é no Brasil. São super-heróis brasileiros, no caso, super-heroínas brasileiras. Já é um negócio bem, bem, né? Os deuses Tupan e mais outros dois que eu esqueci o nome agora, me desculpem. Eles têm essas estagiárias, as quatro guerreiras são estagiárias dos deuses. E eles se cansam de salvar o mundo e mandam as estagiárias salvar o mundo. Basicamente isso. Elas têm que salvar o mundo de boitatá, da queda da lua, do curupira e de coisas assim. Coisas básicas, coisas que eu encontro todos os dias com meus problemas que eu tenho que resolver. Quase nada. Que é isso? E a pessoa que faz isso tá pensando, tá planejando, vê se consegue, de fato, botar em prática. A série ter mais de um minuto, ter, tipo, uns dois, cinco minutos. Porque é uma história maneira e eu espero que faça sucesso no mundo. Porque é maneira. E é isso. Titinho Marquinhos Zuckerberg, nunca vou falar esse nome direito, me desculpem. Deu uma entrevista, na verdade foi mais um bate-papo, onde ele dizia que tem muitas pessoas que não acreditam que ele tá dando internet de graça pros outros só por dar internet de graça. Tá pensando que ele só tá pensando no dinheiro e coisas assim. E é normal. Pessoas normais, normais que eu digo, tipo, não são empresários e tal. Pensem que as empresas só querem dinheiro. Eu mesmo penso muitas vezes que as empresas só querem dinheiro. É um pensamento errado? É, mas é um negócio que a gente tem que lutar pra não acontecer, né? O projeto do Facebook é o Free Basics, que é basicamente distribuir internet de graça pelo mundo a quem não tem internet. Basicamente isso que é o projeto. Eu acho uma coisa muito maneira do que o Zuckerberg tá fazendo, mas eu não sei tanto sobre esse projeto pra dizer se eu acho que ele tá tentando manipular o mundo ou alguma coisa do gênero. Eu não tenho tanto conhecimento sobre o projeto pra isso. Desculpem. E eu acho que a empresa nem sempre quer dinheiro. Nem sempre faz as coisas pensando em dinheiro. E é isso. É a minha opinião. Todo mundo sabe que os óculos de realidade virtual é uma realidade. Já tem muitos no mercado. E agora eu vou citar cinco abaixo de cem reais pra, enfim, pra vocês saberem e verem se realmente vocês querem comprar um mais caro depois. O mais baratinho, Google Cardboard. Ele custa em torno de vinte e cinco reais. Ele é feito de papelão. Por isso que muitos reclamam dele, porque ele é basicamente feito de papelão. Como o próprio nome diz, ele é da Google. Ou seja, qualquer dispositivo Android de até seis polegadas, de tela de até seis polegadas, pode ir nele. Se precisar de um joystick pro jogo, tem que comprar por fora um joystick bluetooth. Parear com o telefone pra poder usar. Temos o segundo mais barato, que é o Oculus Power 3. Um controle bluetooth. Ele tá saindo em torno de sessenta e cinco reais pra smartphones com telas de até seis ponto cinco polegadas. Ele já vem com controle bluetooth no preço. É um controle bem diferente de um joystick normal, mas é um controle bacana pra jogar. Você pode jogar com uma mão só, enfim. Terceiro lugar. Temos o Retouch 2 Virtual Reality. Que tá custando noventa e seis reais. Compatibilidade de celulares até seis polegadas. E em quarto e quinto lugar, temos na mesma faixa de preço, que é em torno de noventa e nove reais. Temos o Oculus Illusion Mask 3D, ou 3D, como você queira chamar. Que vai de quatro polegadas até seis polegadas e ainda tem um suporte pra você ver em 3D. E tem o Oculus Virtual Rift, que vai até 5.5 polegadas também. Tirando o Power Free, os outros não vêm com controle bluetooth, nem com joystick bluetooth, nem nada a mais no preço. Você tem que comprar por fora se precisar. E é isso. Agora vamos às perguntas, porque eu preciso editar e eu quero voltar pra cama. Temos a pergunta do Léo no vídeo Faculdade vs Escola. Escola vs Faculdade, enfim. A ordem da salsicha não altera o cachorro quente. A pergunta é, como você se sente com o fim do horário de verão? Eu senti que eu tava errada na hora e de quebra fiquei doente. na mudança de horário de verão. Me senti, deixa eu ver, doente. Eu só realmente senti o horário de verão na segunda, não senti no domingo. Melhor, eu só senti a falta do horário de verão na segunda. Porque a minha mãe saiu cedo e eu achei que eu tinha dormido até 10 horas e eram 7 da manhã. Temos a pergunta do Johnny no WhatsApp. E ele pergunta, o que eu acho de sexo? Eu já falei, eu não sinto atração sexual por ninguém. E, sobre sexo, não tive experiência boa. E no vídeo 10 fatos sobre mim, a Marciele mandou outra pergunta. E ela pergunta, qual o curso de faculdade eu faço? Bom, eu faço sistemas para internet. que é um curso um tanto quanto novo e eu não sei se tem fora do Brasil ou um curso parecido com esse fora do Brasil. Eu acredito que não pelas minhas pesquisas. Mas é um curso bem, bem, bem diferente do normal de TI, né? Gente, eu realmente peço desculpas pela falta de animação nesse vídeo. Eu fiquei doente, não sei porquê, não sei como. Mas, contudo, entretanto, e todavia, não posso deixar de fazer vídeo para vocês e aqui estão as notícias para vocês nessa semana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aqui embaixo seus comentários, as suas críticas, as suas sugestões, as suas perguntas para eu responder nos próximos vídeos. Deixe a sua avaliação, um like ou um dislike, independente do que vocês achem. Eu quero a avaliação de vocês. Mesmo que seja dislike, mas eu quero que vocês avaliem para eu saber o que eu estou fazendo certo, o que eu estou fazendo errado. Compartilhe em todas as suas redes sociais, está tudo aqui embaixo na aba compartilhar. Me siga também nas redes sociais, está aparecendo na tela. Eu espero vê-los no próximo vídeo. Um beijo, um abraço e... Fui!